Todo o caminho começa com o primeiro passo, com o primeiro quilômetro, com a primeira jornada, primeira aventura, primeiros amigos, todo o caminho começa devagar, sem pensar no final da jornada, e a gente tá aí com esse monte de louco, esse monte de gente bacana, que tá vivendo e vivendo com vontade junto com a gente, tudo começou aí na brincadeira, andando com uma, duas, três, quatro, sigam os golpes, sigam os golpes, hoje são 20 mil, mais de 20 mil motos, mais de 20 mil pessoas, andando com a gente, em qualquer lugar, em qualquer lugar do Brasil, passeando, festejando, celebrando a vida da melhor maneira possível, quanto louco, tem a Emil, quanto louco, cara, quanta gente bacana que a gente tá encontrando durante essa jornada nossa, nessa estrada que a gente tá vivendo por aí, isso é motivo de cada vez mais tá correndo atrás e vendo cada um de vocês com sorriso no rosto, feliz na estrada, em casa, com a família, com todo mundo, cara, um bando de louco, velho, a gente é muito feliz de ver isso, de ver esse monte de gente junto e no positivo, cara, a gente quer continuar correndo, a gente quer continuar crescendo com essa galera forte e amiga que a gente tem, tamo todo mundo junto nessa jornada e a gente tá aqui pra ser feliz, cara, da melhor maneira possível, sem fazer mal pra ninguém, Los Condes é Los Condes, por causa de cada um de vocês, cara, cada um de vocês fez Los Condes ser o que é, graças a cada um de vocês, seus loucos, que carregam adesivo na moto com orgulho, o espírito de Los Condes no peito com vontade, tamo junto até o fim, velho, siga Los Condes.